Música Legal minha gente, sexta-feira dia 12 de fevereiro Boa tarde Curitiba, a você de casa, seja bem-vindo e obrigado aí pela sua companhia Eu quero em primeiro lugar, claro né, parabenizar você que faz aniversário hoje dia 12 de fevereiro Para você muita saúde, muita paz, muita alegria e muita prosperidade também Agora aqui na tela do Boa tarde Curitiba, alguns famosos que também fazem aniversário no mesmo dia que você A começar pela atriz norte-americana, a Cristina Rich Põe na tela lá Fábio, essa é o antes, o atual né Agora você sabe me dizer quem é essa linda moça aí? Se você falou que ela é a lindinha do Família A Você acertou, cadê a foto da vandinha lá? Tá aí, você já curtiu aí a Família Addams? Então tá aí, essa é a vandinha da Família Addams Coloca a foto dela novamente lá, pra gente lá Aí, tá aí, então a Cristina Rich Atriz norte-americana, completando hoje 36 aninhos Ela que também, o último filme da Cristina foi o Smurfs 2 Que estiveram em cartaz aí em todos os cinemas do Brasil Quem faz aniversário hoje também é o cantor, compositor, um dos maiores sambistas do Brasil Ele que foi o primeiro sambista a vender mais de um milhão de cópias Ele que fez grande sucesso na década de 60, no terceiro festival da Record E a partir daí esse moço explodiu nas paradas de sucesso com o seu samba Eu tô falando de Martinho da Vila, que faz aniversário hoje E entre as suas músicas consagradas, tá lá Casa de Bamba Canta, Canta Minha Gente, Mulheres e Devagar, Devagarinho Sobe o som Olha no programa de hoje, nós vamos falar sobre segurança pública E uma pergunta pra você de casa pensar E se você quiser, você pode participar dando a sua opinião O telefone nós vamos colocar na tela É o 3240-5940 Existe uma lei, ou melhor, um projeto de lei Que está tramitando no Congresso Esse projeto de lei diz o seguinte Ele prevê a obrigatoriedade de curso superior Pra quem queira entrar na polícia militar Você entendeu? Eu vou repetir Um projeto de lei tramitando no Congresso Que prevê o seguinte Todo aquele cidadão brasileiro Que queira ingressar na polícia militar Terá de ter no seu currículo A formação de curso superior Essa lei está sendo votada E está em andamento A pergunta é Que nós lhe fazemos Você acha que Essa lei, ou essa Obrigatoriedade Iria melhorar a qualidade Da prestação de serviço Da polícia militar Para o cidadão brasileiro O que que você acha? Né? Participe aí da nossa enquete Telefone aí O 3240-5940 E daqui a pouco No programa de hoje Eu vou entrevistar O Aurélio Fontana Neto Ele que é presidente da APRA APRA é a Associação dos Praças Militares Do Estado do Paraná E vou conversar também Com a professora Vanessa Ela que é cientista política E nós vamos falar Sobre segurança pública E vamos tratar também Dessa lei, né? Desse projeto de lei Será que os praças São a favor? São contra essa medida? Esse projeto de lei? Será que para os praças Para os policiais Da polícia militar Seria melhor? Valorizaria a profissão Do militar? Então daqui a pouco Eu vou conversar com o presidente da APRA No programa de hoje também Vem aí daqui a pouquinho Uma jovem bonita e talentosa Ela que é professora de educação física Ela é professora de taekwondo E também atleta E ela vem falar para a gente hoje De um projeto chamado Anjos Guerreiros Que tem como objetivo o quê? Tirar as crianças da rua Né? Dar elas um ensinamento Marcial Visando o quê? Saúde, qualidade de vida E um pouquinho mais Então daqui a pouco Eu vou conversar com a Juliana Ribeiro Atleta de taekwondo Ok? E aqui no estúdio Está meu amigo Felipe Cury Ele que vem convidar você de casa Para o sexto festival CW Burger Festival que acontece aqui em Curitiba Você gosta de se alimentar bem? Então você não pode perder o bate-papo com o meu amigo Cury Tudo bem Cury? Beleza? Seja bem-vindo Muito obrigado Sexta edição, homem Sexta edição Então foi bom Nossa, desde a primeira vem crescendo Quando começou Cury? Faz dois anos Faz três anos Fazemos duas edições por ano Como é que tiveram essa ideia? Como é que tudo começou? Eu já trabalho com eventos gastronômicos Trouxe um evento grande para Curitiba na época E estava pesquisando outros eventos que aconteciam fora de Curitiba e fora do Brasil também E a gente encontrou esse festival Um festival que acontecia em algumas cidades no Brasil e fora A gente fez alguns ajustes para a cidade de Curitiba E montamos o CW Burger Fest Reunimos as principais hamburguerias da cidade já na primeira edição E na primeira edição tivemos 32 hamburguerias E o público desde a primeira edição vem crescendo E na primeira edição foram quase 35 mil hambúrgueres vendidos Você como organizador do evento O que é um legítimo hambúrguer? Na tua opinião O hambúrguer Ele é um legítimo hambúrguer Ele tem que ter o pão, tem que ter a salada e tem que ter a carne Independente se for carne bovina ou outro tipo de carne Esse é o hambúrguer tradicional Mas hoje o CW Burger Fest traz Ele gourmetiza, vamos dizer assim um pouco, esse hambúrguer Então ele traz opções muito diferentes Carnes exóticas Acompanhamentos bem diferentes do que é o tradicional E está mais que provado que os eventos gastronômicos em Curitiba Vieram para ficar Acontece aqui os festivais, nas praças, existem os food trucks Enfim, e... N eventos ligados à gastronomia E o curitibano é curioso, vai lá, gosta, aprova E vira algo que fomenta o segmento, não é isso? Com certeza, Curitiba hoje é o quarto polo gastronômico do Brasil Está atrás somente de Rio, São Paulo e Brasília Então, aqui já se realizam grandes eventos gastronômicos O primeiro evento que eu trouxe para cá foi o Curitiba Foi o Restaurante Week Que a gente reunia vários restaurantes na cidade Bacana, bacana E hoje a gente está no CW Burger Fest Ele reúne hamburguerias e não restaurantes Mas desde aquela época eu venho observado um crescimento grande Na nossa gastronomia Então, considerado como o quarto polo do Brasil Então nós temos uma economia voltada para esse setor muito boa aqui na cidade O Hambúrguer Festival será um circuito? Sim, nós reunimos 45 hamburguerias Claro que algumas são redes, né? Então temos 64 endereços diferentes E nesses locais as hamburguerias oferecem um hambúrguer mais acompanhamento por R$ 24,90 Preço único Preço único em todas as hamburguerias Algumas hamburguerias oferecem uma opção Outras duas ou até três opções por esse mesmo preço Então a pessoa pode entrar no nosso site www.cwburgerfest.com.br E lá ela vai ver a relação de todas as hamburguerias Com as fotos dos pratos Com o descritivo e os endereços que estão participando Você não trouxe nenhum hambúrguer para a gente hoje, né? Não trouxe Porque estão todos lá nas hamburguerias Começa quando? Começa hoje Hoje? Hoje vai até o dia 28 Alguns dias aí para as pessoas se deliciarem Tem, tem, mas hoje eu já conversei com algumas hamburguerias na hora do almoço Porque algumas abrem na hora do almoço, outras abrem só no jantar Mas as que abriram na hora do almoço Hoje tiveram um grande movimento O Cury, qual é o diferencial desse evento aí do CW Burger? O diferencial é que as hamburguerias A grande maioria traz opções Eu diria quase todas elas Trazem opções que não estão no seu cardápio Então elas criam opções exclusivas para o evento Então o objetivo do evento é trazer uma experiência exclusiva para os clientes Quer dizer, o cliente vai naquela hamburgueria No período do festival ele vai ter aquela opção Fora do período ele não tem E então o principal objetivo é fomentar esse mercado de hamburguerias Que cresceu muito nos últimos anos em Curitiba E trazer uma experiência exclusiva para os clientes Então durante esse período o público de Curitiba pode experimentar opções exclusivas Então a gente tem, e as hamburguerias A cada edição elas estão trazendo opções mais Criatividade pura Exatamente Então hoje tem pão de bacon, pão de torresmo Tem algumas receitas que estão levando ao Jack Daniels Como ingrediente para o hambúrguer Então eles estão trazendo opções muito bacana Temos aí hambúrguer de camarão nessa edição Então temos opções para todos os gostos Opções vegetarianas, opções sem glúten Então as hamburguerias estão já trabalhando para atender todo o nicho de público Agradar todos os gostos Sim O público vai poder votar porque tem alguns festivais que o público faz circuito E depois pode entrar lá no site E dar opinião, o que ele achou, quem realmente se destacou Não sei, eu acho que é bastante saudável isso aí É, então o público vai entrar Quando ele chegar na hamburgueria vai ter um totemzinho Ali vai informar, ele vai baixar um aplicativo Ele baixa esse aplicativo dentro da hamburgueria E dentro daquela hamburgueria ele pode votar Se ele sair da hamburgueria ele não consegue votar Então cada hamburgueria tem o seu equipamento Que identifica os clientes lá dentro E aí lá dentro ele vota na melhor experiência Nós não queremos eleger o melhor hambúrguer Nós queremos eleger a melhor experiência dos nossos clientes Então ele vai ali, claro, vai identificar se o hambúrguer foi bom Se o atendimento foi bom Se todo o serviço prestado para ele foi de acordo E aí ele vota e no final a gente passa os ganhadores dessa votação Como a gente fez já na última edição Curitiba ou abrange a região metropolitana também? Curitiba, Pinhais e São José dos Pinhais Que nós temos hamburguerias participando Bacana, então começa hoje até o dia 28 Então tá aí, mais uma opção para você curitibano Nesse final de semana é você participar aí do CW Burger Festival Entra lá e conta aí da sua experiência de comer bem Eu tenho certeza que será mais um grande sucesso, né Cury? Com certeza Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço Gente, eu vou chamar um breve intervalo na volta Nós vamos conversar então com o Aurélio Fontana Neto Ele que é presidente da APRA É a Associação de Praças do Estado do Paraná E o assunto será segurança pública Vamos também conversar com a professora e cientista política Vanessa Fontana Que também vai participar da nossa conversa E vai falar da visão do cientista político Como é que a política e a segurança Deveriam andar juntas em prol de mais segurança para a comunidade Será que é possível? Será que não há um desgaste político? Até onde entra a segurança? Até onde entra o interesse político? Vamos pensar nisso? Vamos conversar depois do intervalo? Já voltamos então em um minuto Legal gente, estamos de volta Recebendo aqui a professora Vanessa Fontana Ela que é cientista política Tudo bem professora? Boa tarde, seja bem-vinda Obrigada pelo convite E também aqui o Aurélio Fontana Neto Presidente da APRA Que é a Associação dos Praças do Estado do Paraná Aurélio, boa tarde, seja bem-vindo Boa tarde, obrigado Você está à frente dessa entidade há quanto tempo? Há quatro anos e meio, desde a fundação Qual o objetivo da APRA? O objetivo da Associação de Praças do Estado do Paraná É trazer o trabalho dos policiais militares e bombeiros Para a comunidade Integrar a comunidade com os policiais e com a comunidade Desmistificar o trabalho policial Trazendo cartilha informativa do trabalho do serviço policial Do bombeiro Como trocar o botijão de gás com segurança Então nós temos associados que dão palestras em escolas E também para trazer essa dinâmica com a sociedade Seria o chamado ciclo completo da polícia? O ciclo completo da polícia, na realidade, é o atendimento Que quem atende a ocorrência, ele termina a ocorrência E leva para o juiz, assim como vai nos Estados Unidos, na América Isso ainda não é possível no Brasil Devido a cada polícia vai até o limite da outra Isso, exatamente Infelizmente é assim no Brasil, né? No caso do Brasil, deixa a gente entender A polícia militar, a ter uma ocorrência Leva o suspeito até uma delegacia Isso é obrigado, é obrigatório por lei na Constituição, Aurélio? É, é obrigatório É isso? Isso, a não ser que tenha um termo de convênio Que é de menor poder ofensivo Você mesmo, a polícia militar, pode fazer, lavrar esse auto Para que ele leve até o juiz daí Então ele marca uma audiência Esse auto de menor poder ofensivo Que já em um plano piloto foi acontecido no litoral Que é um risco pequeno Isso, exatamente São delitos de pequena monta, de pequena gravidade Que foi um plano piloto e isso desenvolvido no litoral paranaense Fora isso, qualquer intercorrência O policial militar, ele tem que apresentar Perante a autoridade Perfeito Que é o delegado do distrito mais próximo Onde ocorra o evento Isso Entregar a autoridade, ele vai lavrar lá o boletim de ocorrência Isso Recebeu o detento Isso E acabou a responsabilidade Na realidade, são dois serviços pela mesma coisa, né? Porque o ciclo completo, na realidade, o policial que prende Leva direto para o juiz Assim na América do Norte Aqui você leva até o delegado O delegado vai instaurar ou não o inquérito Depende das circunstâncias que ele acha que é devido Então assim, você centraliza esse inquérito Então assim, lá, diferentemente do ciclo completo Que você leva direto para o juiz O que a APRA pensa a respeito desse ciclo completo? É a favor, é contra, como é que ela se posiciona nesse pensamento? Antes do ciclo completo, a Associação de Praças pensa que deveria haver a desmilitarização das polícias A unificação das polícias Unificação Unificação Para que aí sim, depois disso, o ciclo completo possa ser adecido plenamente Porque hoje você tem duas meias polícias E essa meia polícia ainda é dividida em duas Que é os praças e os oficiais Então, realmente, essa operação é muito... Tá, então só a gente, deixa a gente completar aqui a informação A APRA, Associação de Praças, ela contempla lá os soldados Isso O cabos Sargentos e... Subtenentes Subtenentes Isso É que, como você falou, é a base... É a base trabalhadora que dá o atendimento primeiro à população Que está em presente nos 399 municípios Professora Vanessa, como cientista político, sua área de atuação Como é que a população de todas as classes vê hoje a figura do policial militar? Então, é importante você fazer essa pergunta e a TV provocar esse tipo de debate Exatamente para a gente desmistificar essa coisa do super-herói Em geral, o policial desempenha uma atividade de super-herói Mas a sociedade também crucifica muito o policial Então, até nesse sentido, é o trabalho da APRA Aproximar mais a sociedade do policial Porque o policial também é um cidadão Sim, claro Então, é isso que a gente quer debater É isso que a gente quer levar Que a sociedade reconheça esse policial também como pertencente à sociedade E não como um ser à parte Nós vemos aí, acompanhamos através do rádio, televisão, na mídia Que existem pontos positivos e pontos negativos Como em qualquer instituição Pergunto para os senhores Existe no Brasil, não generalizando Mais pontos positivos ou negativos com relação à polícia militar? Olha, eu posso falar pelos policiais associados Não falo pela polícia militar e instituição Mas eu digo que o policial militar é regido pela lei E pela lei ele trabalha Então, com certeza, a base dele é a legislação E ele cumpre a legislação Vanessa, por que nós ainda vemos E até vou completar Será que seria despreparo? Tantos acontecimentos fora daquilo que está escrito à Constituição Excesso de violência Enfim, na tua opinião aí Como é que a gente poderia entender isso aí? O que que acontece? Que não é um caso nem outro Eu até falei A instituição, polícia militar é brilhante A corporação é brilhante Tem homens lá e mulheres também Hoje as mulheres completam maravilhosamente Tem homens e mulheres realmente dedicados com a causa Tem amor ao que fazem Mas sabemos que existem muitos, muitos e muitos E muitos casos de erros graves por parte da polícia militar Corporativismo seria uma das questões que trazem esse lado negativo para a polícia O despreparo Como é que você poderia esclarecer isso para a gente? Eu acho que as duas coisas Assim, porque a imprensa também Do mesmo tempo que a gente pode ver uma matéria mostrando um policial que fez um ato heróico Socorrer uma pessoa numa situação de emergência absurda E por outro lado aparecer no mesmo bloco uma matéria mostrando a corrupção na polícia Seja militar, seja civil, seja lá qual for a polícia Então a gente tem que ter equilíbrio no olhar sobre o desempenho da polícia militar Que é o caso específico aqui Então eu acho que a questão de como a imprensa olha De como a imprensa divulga essas questões Porque assim, a corrupção, o desvio, ele existe em qualquer profissão Como você mesmo falou Existe na advocacia, existe na questão do juiz, existe na política Mas por que que na polícia aparece tanto? Porque há um trabalho da imprensa nesse sentido Por isso que a gente trabalha muito no sentido de mostrar que o policial é o reflexo da sociedade Mas a imprensa só mostra porque acontece Se não acontecer, não mostraria, né? Exatamente Claro, tem coisas maravilhosas? Tem Mas as coisas ruins não deveriam acontecer Não é uma regra Então, aí eu toco na questão Não é uma exceção, corrigindo Sim A falta de preparo, por um lado Eu acho que assim, a coisa do militar, ela peca muito Você tira a pessoa, o policial De conhecer mais a legislação em profundidade Conhecer mais ciência política, direitos humanos Conhecer as matérias próprias que fazem a formação de um ser humano Ao invés de estar lá, limpando botina Fazendo essa parte militar que é de quartel, de exército, não é de polícia Aquela convivência do policial militar com as ruas, que a gente sabe que é muito difícil Ele lida com a agressividade o tempo todo Ele tem que estar sempre de prontidão Essa negatividade das ruas não vai brutalizando o homem No seu convívio diário, transformando ele em um ser um pouco mais fechado Não teria que de repente ter um período mais Aí o Nélio vai poder completar isso Porque ele já esteve lá usando diariamente a farda Não teria que ter uma rotina De tirar esse policial rapidamente Remanejá-lo, reestruturá-lo ele Fisicamente, mentalmente E com preparo Para devolvê-lo para a rua com mais gás Para poder continuar exercendo a nobre profissão, Nélio? Perfeito, perfeito Você tocou num ponto muito claro É que tem que haver essa continuidade do treinamento do policial Ele tem que ser retirado da rua Ele tem que passar por um treinamento Para que ele possa voltar com maior tranquilidade Hoje, para você ter uma ideia Nós não temos um médico psiquiatra dentro da cooperação Porque ele foi embora Mas então assim O policial militar é um herói É um herói Ele doa sua vida em prol da sociedade Mas nós vemos por parte do Estado Realmente que não há um plano de carreira Para o policial militar hoje Hoje faz cinco anos Faz cinco anos que não tem curso de cabo para o soldado Então falta o plano de carreira Falta uma assistência de saúde e de qualidade Para que o policial possa exercer a sua profissão Com maior tranquilidade E às vezes até a brutalidade que existe dentro dos quartéis A própria formação é muito calcada Muito rígida, calcada no que são as Forças Armadas Só que nas Forças Armadas você prepara o soldado Você prepara o praça, o oficial para ir para a guerra E você não prepara o policial militar para ir para a guerra Você tem que prepará-lo para ter convívio com o cidadão Então falta esse traquejo Esse militar Mas com preparo Para lidar com o cidadão Exatamente Que muitas vezes é uma vítima Exatamente Então essa brutalidade é que vai e volta Do mesmo jeito que ela incide sobre o policial O policial devolve isso para a sociedade Então a nossa luta é nesse sentido Humanizar o tratamento do policial Fazer com que esse policial Ele seja reconhecido pela sociedade também Como um cidadão e que seja tratado como um cidadão Que quer ou não no momento de uma ocorrência No momento de gravidade É a figura do policial Exatamente Principalmente o policial fardado Não desmerecendo o magnífico trabalho da polícia civil Mas até que o policial civil mostre o destentivo Nós não o reconhecemos Mas o cidadão de bem Vê no homem de farda A pessoa com quem ele vai dizer Pelo amor de Deus Me socorra aí Não é isso, velho? Perfeito O policial militar está em 399 municípios Dentro do estado E muitas vezes não existe policial civil Não existe uma estrutura até para esse policial trabalhar Ele trabalha sozinho 24 horas de turno por dia Ele é o padre Ele é o psicólogo da cidade Quer dizer, então Existe Porque a grande maioria das cidades do Paraná São pequenas e médias Claro Então é o policial militar que está ali Então, na realidade Falta esse apoio do governo do estado Para que ele possa exercer um trabalho melhor para a população Eu estava vendo na internet Alguém postou Em algum lugar do Brasil Um policial militar Entregando Uma pessoa que foi detida Na delegacia E aí entraram em confronto Policiais militares E policiais civis Entraram numa discussão aleatória Por... Enfim Aí a pessoa que foi fazer o boletim de ocorrência Chega Falta o seguinte Não quero mais Porque ele não aguentou a discussão Nessa divisão de poderes Ali dentro Isso acontece? Existe na opinião de vocês Alguma forma de quebrar Essa briga por... Não sei se a palavra certa Poder Me ajudem por favor Não, com certeza Você está totalmente correto Até porque esse modelo Foi feito lá em 1800 e pouco Quer dizer Então Esse modelo brasileiro É uma jabuticaba Porque você O mesmo que prende Ele não consegue levar para o juiz Esse é um grande problema Então assim A América do Norte É um exemplo muito clássico De que Quem prende Leva direto para o juiz Então você não teria A figura do investigador Do escrivão E do delegado de polícia E aí eu tenho que colocar Uma terceira instituição Que também entra nesse cenário Que é os promotores públicos Que também tem aqui em Curitiba Que também fazem o trabalho Estão fazendo o trabalho De investigação E de De treprender Como é que a polícia militar Vê essa terceira figura Entrando ainda Os promotores públicos Olha Eu acredito Pelo Posso falar em nome Dos associados Da Associação de Praça Do Paraná E vejo com bastante Brilhantismo A figura do Do GAECO Porque eles ajudam Eles não nos ajudam A tirar aqueles policiais Até a própria Corrigidoria Tirar os maus policiais Porque isso existe De acordo com Com a chance Aquilo que ocorre De legalidade Às vezes o policial Tem alguns Que realmente Precisam que Vê uma outra força De investigação E retire Esse policial Essa convivência Do bem De um policial De bem Passou pra uma academia Foi treinado Tá apto Pra estar Nas ruas Dizer que A convivência Do policial Com o crime Pode torná-lo Também Um bandido É certo? Ou Somente Quem tem Uma propensão Lá no seu Âmago Está sujeito A Passar Pro lado Do crime Eu tenho certeza Que o segredo Tá na contratação Desse policial Você tem que Contratar Você ter Uma base Melhor de dados Daquilo que ele já fez Daquilo que ele fez Na vida civil Pra depois Entrar na Corporação Porque Diferentemente Da contratação Dos Estados Unidos Lá na América do Norte Você faz Um curso De segurança Aí você manda Um currículo Pra agência local E eles vão analisar O teu currículo Os melhores candidatos Serão convocados Para ser policial Naquele condado Naquele distrito Aqui não Aqui você faz Um concurso Aí você É chamado E depois você Não tem um acompanhamento Falta acompanhamento Mais Da vida Desse policial Falta um acompanhamento Psicológico Falta realmente Um incentivo maior Pra policial trabalhar E apesar de tudo O policial militar É um herói E trabalha de um treinamento Bom Todas essas perguntas Foi para nós chegarmos Num assunto principal Que é um projeto de lei De número 482 Do ano passado 2015 Que ele prevê o seguinte Ele tem como objetivo A obrigatoriedade Do curso superior Para ingressar Na polícia militar Aurélio O que a APRA Pensa a respeito? A favor ou contra? Olha, primeiramente Essa legislação Já vem atrasada No que é a realidade hoje Hoje o policial militar Que presta concurso E entra na polícia militar Ele A maioria Já tem curso superior Já tem curso superior 70% Em média Já tem curso superior O que nós temos Que você fala É o seguinte Que não só o curso de direito Nós temos que ter Um curso superior Para todas Para entrar na polícia militar Tanto praças E oficiais Porque ali está exigindo o que? Está exigindo curso superior De direito para oficial Para oficial Mas Dentro da cooperação Você precisa De profissional de logística Você precisa De psicólogo Você precisa De pessoas Que lidam com tecnologia De ponta Quer dizer Então você precisa De vários profissionais Então assim Se você quer Realmente ter uma polícia Decente Uma polícia De ciclo completo Uma polícia De carreira única Esse é o principal motivo Que nós lutamos Que é a carreira única Porque não só Essa divisão do projeto Entre oficiais e praças Oficial É carreira de direito E praça De nível Qualquer curso superior Quer dizer Então assim Então exige qualquer curso superior E ali você coloca a carreira única Você entra soldado E sai coronel Aí todos tem as mesmas possibilidades Exatamente De galgar um posto Maior dentro da corporação E por concurso interno Que você age com concurso interno Acontece então Porque no momento Como é que é o formato Hoje atual Hoje o policial Pra se atingir Um posto elevado Um oficialato Por exemplo Ele entra na academia Como primeira Primeira nista Faz três anos De academia É o cadete Isso o cadete É o modelo do exército Isso é o modelo do exército Na realidade Por isso que há Ninguém aqui está criticando Mas eu tenho que perguntar Pro Aurélio Então o oficial Ele não Ele não passa Por todos os postos Ele jamais vai passar Ele já é chefe Ele já entra Ele já é chefe Já mandando Ele já entra chefe Porque ele não passou Pelas ocorrências De primeira linha Porque tem lá o sargentão Lá com cinco divisas Isso Que já está com a farda desbotada Isso Geralmente acontece assim Não estamos criticando Mas está lá o sargento Com a divisa nova Que acabou de botar O distintivo no braço E que dá um contraste Muito grande Com a farda desbotada Ele pode de repente Receber uma ordem De um cadete Que está a primeira vez Colocando os pés Isso Nós já tivemos Várias Várias denúncias No site Deve acontecer Muito confronto Muito confronto Da experiência Adquirida Isso Nos bancos escolares No caso A academia Para uma experiência Que é toda uma vida Dedicado ao trabalho De combater o crime Nas ruas É isso? Exatamente Com certeza Isso é flagrante Dentro da instituição Isso é Infelizmente Isso toca na carreira Como você tinha colocado A questão é carreira Então assim Não é desmerecer o soldado Mas uma pessoa Ficar 30 anos Na mesma Na mesma graduação É correto? Qualquer empresa Você tem uma pessoa Que entrou soldado Passou 25 anos 30 anos A pessoa continua sendo soldado Mas não tem de tempos em tempos Essa avaliação? Infelizmente não Soldado está lá 10 anos Não tem uma avaliação Por merecimento? Mas faz 5 anos Faz 5 anos Que não tem curso de cabo Então quer dizer Abre para os oficiais Mas não abre Abre para capitão Abre para major Abre para tenente coronel Mas para o cabo não abre Para o sargento não abre Quer dizer E a base da polícia militar Hoje você tem 18 mil Homens e mulheres Que são a base E lá em cima São os oficiais 3 mil 3 mil mais ou menos isso Quer dizer Está desproporcional Quer dizer Tem um plano de carreira Para os oficiais Mas não tem um plano de carreira Para os praças E esse modelo é equivocado Porque ele é pensado Reproduzido das forças armadas E eu digo de cadeira Porque eu passei Pelas forças armadas Sou tenente da reserva Do exército E o modelo não cabe O modelo Ele é muito diferente Quer dizer Você preparar uma pessoa Para ir para a guerra É uma coisa Você preparar uma pessoa Até porque não existe Soldado de carreira No exército Nós temos aquele menino Que entra lá Com 18, 19 anos Fica lá No máximo 6 anos 8 anos Pode enganjar ou não Exatamente Daí ele vai ficar cabo Fica ali 5, 4 anos Como soldado Engaja como cabo Fica no máximo 8 anos E sai Ele não precisa De um plano De carreira Para o soldado Do exército Agora o soldado Da polícia militar No Brasil inteiro É uma profissão Essa é a grande falha Você reproduzir Um modelo Que não cabe O modelo Está equivocado Então esse projeto De lei Aurélio Pelo que nós Pudemos conversar aqui Ele é bom Mas mereceria algumas mudanças Para realmente favorecer Quem realmente está lá No front No front No caso Do que eu digo São as ruas E Direta ou indiretamente A população Ganharia Um melhor serviço Com certeza Que pessoas Valorizadas Vão honrar Ainda mais Perfeito Não que Porque eu peço o seguinte Combinado Não custa caro Perfeito Você vai receber Nem sei quanto O policial ganha Mas digamos Quanto ganhou 4.100 hoje 4.100 Se alguém diz Mário Você vai ser policial militar Vai receber 4.100 Está aqui sua farda Eu vou fazer O melhor serviço Do mundo Ah porque eu não ganho bem Porque eu trabalho muito Porque eu tenho que fazer bico Bom então Entrega lá o seu destentivo E vai procurar outra coisa Combinado Não custa caro Agora O contrário Também é verdade Exatamente Sem nenhum incentivo Sem uma progressão na carreira Você fica estagnado E que serviço Que você vai prestar A população Dizendo para a esposa Poxa Estou aqui 5, 6 anos Soldado As coisas não mudam Não mudam Não teve aumento salarial Os praças Não podem fazer greve Não Os militares Não fazem greve Não podem fazer greve Exatamente Então eles ficam Na total dependência Da benevolência De cada estado Exatamente Visto que a gente sabe Que a polícia militar É uma polícia Do estado Perfeito Ele obedece o seu governador É isso? Perfeito Eu não sei se é parelho No Brasil É a mesma Filosofia de trabalho Ou existe Em estados Outras nuances Infelizmente É a mesma filosofia O modelo está equivocado O modelo tem que ser Unificado O modelo tem que ser Desmilitarizado E que realmente Haja uma progressão Na carreira Bom Dentro de um shopping Dentro de um shopping Quem ia poder pensar Que alguns anos atrás Dentro de um shopping Onde sempre se ofertou Um serviço de qualidade Onde muitas vezes Pais Mães Deixam lá Seus filhos Para fazer o lanche E podem tomar um tiro Uma bala perdida Aconteceu em Curitiba Sem falar de outras Tantas coisas mais Então o que é isso? Falta de segurança Não adianta Querer Brigar Contra os números Mas aonde que está O fator Que realmente desencadeia Tudo isso Não é um só Né Aurélio? São vários E só um outro dado Importante Para dizer Para os telespectadores Que somente 2% Dos inquéritos São resolvidos Apenas 2% 98% Fica sem solução Quer dizer Nós estamos passando Por uma epidemia Na segurança pública Então nós voltamos A conversar Na semana que vem Um pouco mais Sobre segurança Lembrando que você Também pode mandar A sua opinião E sugestão Ok? Para a gente poder Realmente participar Dessa ideia De mudança E guardar de vida E segurança Para todos nós Professor, obrigado Aurélio, obrigado Viu? Meu convite Chama o intervalo Na volta Vamos conversar Com a professora E atleta De taekwondo A minha amiga Juliana Ribeiro Em um minuto Estamos de volta Muito bem gente Vamos falar agora De um projeto Chamado Vida em ação Projeto social Ligado ao esporte Ligado à juventude Esporte e juventude É sinônimo de saúde Né Juliana? Sim, com certeza A Juliana Ribeiro Que é atleta Taekwondo Taekwondo É isso Juliana? Sim Tudo bem? Competidora Competidora Lutadora Lutadora Fala pra gente Esse projeto Vida em ação Existe o que? Há dois anos Mais ou menos? É, o projeto Ele existe já Uns quatro anos Né? Eu comecei a trabalhar lá Fazem dois anos Né? Então esse projeto É da associação Família de Maria É uma entidade filantrópica É uma entidade filantrópica Cuidado pelas freiras Pelas irmãs E é bem interessante Quando eu peguei pra ler O objetivo do projeto E o objetivo do projeto É tirar Dar uma oportunidade Para as crianças Não ficarem na rua Na rua Claro Ansiosas E com isso Eu apresentei A minha modalidade Eles gostaram Já existem Incluíram Incluíram Entre outras Várias Fica onde Essa entidade? Fica no Orleans No bairro do Orleans É gabinete Jardim gabinete Jardim gabinete Jardim gabinete Bom, eu acredito Que as irmãs Devem ter outras atividades Tem, várias Em prol da comunidade Você saberia Você saberia elencar Algumas? Sim Atividades esportivas Futebol Capoeira Hip hop Balé Tem artesanato E é uma ajuda Artesanato E uma ajuda Na questão escolar Também Um apoio escolar Tudo isso é direcionado Ao jovem carente A crianças De sete É um trabalho De inclusão social Inclusão social De sete a dezessete anos E agora Esse ano Está passando Por uma reformulação Onde irá atingir Realmente as crianças Mais carentes Porque no projeto Ele é um projeto Para crianças Que estudam Em colégio Público Mas agora As irmãs Juntamente Com outros órgãos Estão interessadas Em buscar aquela criança Que realmente precisa Que está na comunidade Juliana Vocês já presenciaram Essa melhoria Na qualidade de vida Já tiveram cases De sucesso De vir De poderem ver Através do esporte E outras atividades Que vocês A maioria deles São voluntários Professores voluntários Que acredito que você Também deva ser uma Presta os seus serviços Bacanas Cada qual com o seu trabalho Você ensinando O taekwondo Que você é um atleta Já puderam Ver Um resgate Realmente? Na verdade Muitos Muitos Mas tem um caso Que é muito especial Para mim Que é um menino Chamado Bruno Esse menino Quando eu entrei No projeto Ele estava com problemas Inclusive de Até a casa de polícia Envolvido E eu cheguei lá Apresentando uma luta E ele era um menino agressivo Tinha problema na comunidade Olhando assim de longe Mas como? O menino já é agressivo Você vai ofertar Uma prática desportiva De arte marcial Vai torná-lo mais agressivo? Isso Essa foi a maior Foi o pensamento Foi a maior questão Assim Que balançou A inclusão De mais uma luta E queriam tirar A capoeira Até mesmo Devido a isso E nesse momento Eu cheguei Apresentando um projeto E uma das irmãs Que é a irmã Celui A qual eu tenho Muito agradecimento Ela aceitou O meu projeto Que inicialmente Era para fomentar o esporte Divulgar o esporte Na comunidade E esse menino A gente se conheceu Por acaso Ele foi na academia Que eu trabalhava E ele é muito talentoso Muito talentoso O menino Apresentou assim Algumas técnicas Que não era iniciante E eu perguntei Onde ele treinava Ele falou da capoeira E me falou desse projeto E foi Eu comecei a conversar Melhor com ele E um dia Reencontrei ele Perto da minha casa E esse projeto É próximo da minha casa E acabou dando certo De começar a dar aula Para ele Para ele Lá no projeto E ele saiu Da academia Que não tinha condição De pagar Enfim Esse é um menino De uma grande transformação Hoje ele já está fazendo Um curso De Cabeleireiro E tudo que ele faz Ele é talentoso Sabe E ele é Aquela agressividade Toda aquela Energia E problemas que ele tinha Ele transferiu Para o tatame E ele se tornou campeão E não só no tatame Ele é campeão na vida Isso Ele voltou a estudar Hoje a escola Que ele foi A escola que ele foi Saiu da escola Ele entrou de cabeça erguida Fazendo Uma apresentação Então assim Essa é a maior transformação Juntamente com outras crianças Que estão comigo Desde um outro projeto Que eu já trabalhava Da educação permanente Na região Crianças que eu trabalhava Com sete anos Hoje estão com dez Doze E eles continuam comigo No projeto Como é que essas crianças Ali do Jardim Gabineto Jardim Gabineto E região Entram nessa 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 entidade Podem ser abrangidos Pelo serviço Que ela presta Que é a associação Vida Projeto Vida Vida em Ação Do Instituto São Zygmunt São Zygmunt São Zygmunt O que foi São Zygmunt? Eu tive curiosidade De saber Foi pesquisar? Foi pesquisar Ele era um freio Não sei se é bem A palavra um freio Ele é um padre Uma pessoa Uma pessoa Envolvida Com a liderança Católica E ele desenvolveu Um trabalho De cuidados Dos refugiados Da guerra Então ele Cuidava Dessas pessoas Que estavam Amputadas Que já não serviam Mais para a guerra Juntamente com as famílias Que as famílias Abandonadas As crianças Ele desenvolvia Um trabalho De catequização Para essas crianças Muito interessante Com amor e carinho Com a comunidade Então essa é a entidade Do gabineto São Zygmunt Como é que as crianças Chegam até lá? Como é que elas podem Se utilizar Dos serviços Que a entidade oferece? Nessa nova gestão Agora de 2016 Muitas das crianças Que são esse público Exatamente social Que é o público-alvo Estão sendo encaminhadas Pela escola Então existe uma escola Próxima Que também É trabalhado Com as irmãs Da associação Que é a Santo Antônio Escola Santo Antônio E eles vão encaminhar Essas crianças São as novas crianças Que eu também ainda não conheço São os meus novos alunos Os novos alunos Novos alunos Da nossa equipe E também crianças da região Então assim O boca a boca A divulgação No meio de comunicação Enfim Bom, Juliana O que você ensina lá Para os meninos e meninas? O que tem mais? Menino ou menina? Aprendendo O taekwondo Olha, o público maior É meninos Meninos? Por causa do futebol Tem o futebol E por ser um esporte coletivo E o professor que trabalha lá Ele desenvolve um trabalho social Bem interessante Acaba atraindo mais meninos É, ele tem mais meninos Na minha turma lá Eu tenho bastante meninas Por eu ser técnica Da equipe feminina de Curitiba Dos Jogos da Juventude Então o meu público maior É sempre meninas Acaba atraindo mais Mas eu estou bem impressionada Porque Não sei falar realmente Se tem mais meninas ou meninos Na minha turma O taekwondo É um esporte olímpico É um esporte olímpico É isso? É Como é que está o taekwondo Brasileiro? Nós vamos ter olimpíadas esse ano É Temos bem representados? Temos um time de sucesso? O que você acha? Está sendo formada A seleção ainda Ela está em processo de formação E uma das meninas Que conquistou já a sua vaga É a Isis Uma menina que eu admiro muito Ela é do Rio de Janeiro Rio de Janeiro? É Nós temos umas fotos aqui É o teu pessoal Teus meninos aí É o Renan O Renan é o meu futuro foja preta O próximo Ele é um menino que começou comigo Num projeto social Olha aí Que legal essa foto aí É Olhando aí tem Não tem Acho que parece que tem mais É uma das turmas É uma das turmas É A turma É Essa é o local Eu estou vendo que é o local É um espaço bom Uma estrutura boa É Tem uma estrutura legal Propicia O aluno E ir até lá E poder desempenhar bem a atividade Com qualidade Com qualidade Esse menino que está no meio Que é o Bruno Esse faixa azul E tem segurança Assim No local No caso assim O portão Que bom Eles não saem A toda hora Os pais podem ter a tranquilidade Tem segurança Qual que é a graduação Você falou de faixa preta Faixa azul Qual que é a graduação Do taekwondo É branca Amarela Que sempre está mudando Mas deixa eu ver É, muda Mas assim É branca Amarela Laranja Verde Azul claro Azul escura Roxa Marrom Vermelho e preta Talvez me desculpe Se eu esqueci alguma Existem duas modalidades Do taekwondo É o olímpico E o STF SOGAN E tem o ITF também Que é o Interestilos O SOGAN Ele é um É uma organização Mais organizada Digamos assim É É mais assim E também é um público Que tem um poder aquisitivo maior Então você É o STF As pessoas que trabalham Com o taekwondo STF Trabalham com pessoas Que tem já Uma classe social melhor Mas em termos de técnica Ele é mais aprimorado O que que o torna Uma categoria Para praticantes De maior poder aquisitivo Ah, na verdade assim O STF Na minha opinião Eu tive a oportunidade De pesquisá-lo Porque eu recebi Um aluno Faixa preta Com 12 anos Do STF Porque Por não ser olímpico O menino gostava muito De lutar Então ele era muito bom Só que não podia Disputar Não, ele disputava Ele disputou competições Mas não é olímpico E ele tinha um sonho olímpico E esse menino Veio treinar comigo Já faixa preta Com 12 anos E ele é muito talentoso E o que eu percebi Na modalidade Que eles trabalham Desde crianças armas Outras Tem um diferencial Na questão da arte marcial Não é tanto Focar a competição Ou ganhar ou perder Tem também Perfeito Tem mais ligado A filosofia A história Principalmente A disciplina Que é originária da onde? Da Coreia Da Coreia E a disciplina Do STF O aluno Ele tem um momento Para falar com o professor Tem toda uma filosofia Uma história Que eu acredito Que não é assim Esse é o STF STF, sou o GAN A sua categoria Qual que é? Qual que é o teu estilo? WTF WTF World Taekwondo Federation Que é o caso Do Olímpico É o Olímpico É o que é disputado Nas Olimpíadas É o que é disputado Nas Olimpíadas Quem que é o A maior Representante Representante Hoje Do Taekwondo Nacional É a Falavinha Ainda ou não? Então Essa menina Que eu comentei Que é a Iris Ela é uma menina Que já conquistou A vaga dela É uma menina Que eu admiro muito Por ser uma grande atleta E estar entre os melhores No mundo A Falavinha A Natália Falavinha Ela está Mas ela abriu uma academia Ela já como atleta Não vejo mais notícias dela Já chegou no Seu ápice Hoje ela está como Coordenando Uma empresária Da academia dela E também formando Novos atletas Estão surgindo novos talentos Novos talentos E aqui do Paraná Nós temos o João Que também é o Bozena Ele vai disputar a vaga Da categoria 58 E essa categoria Vai pegar fogo Porque tem três meninos Muito bons Com histórias Muito De superação Que é na categoria 58 Então Qualquer um dos três Que cair na Olimpíada Para mim Eu acho que Quem será Que é um palpite O Brasil vai bem Ou vai mal Se acontecer a Olimpíada Porque existe tanto boato Estão dizendo Até que Por conta aí Do Aedes egípcio Pensa-se até Em não ter lá As Olimpíadas No Rio de Janeiro Mas aí já Boatos à parte É É difícil falar De arriscar Falar da Olimpíada Porque treino é treino Jogo é jogo É E assim O Taekwondo Ele passa por uma fase Assim de Não falo de desunião Mas eu acho que Falta muita estrutura No Taekwondo Então assim Mas ele tem a federação Tem Tem a federação Mesmo tendo federação Confederação Tem mais de uma federação Ou ela é unificada Existem várias federações Estaduais E uma nacional Que unifica Isso Mas o que acontece Para por exemplo Para você entrar no ranking Para entrar no ranking Você precisa O atleta Precisa participar De vários campeonatos O ano inteiro No Brasil inteiro No Brasil inteiro No Nordeste Pontoar aqui Pontoar ali Aqui Para ele Para poder ser chamado Nem sempre Aquele aluno Aquele atleta bom Que é o Que talvez representaria Nosso Brasil Com Fora entrar na seleção Exatamente Porque ele não tem Essa oportunidade É a política Entrando ali E a confederação Ela dá outras oportunidades Que é a seletiva aberta Então existe uma possibilidade Então Mas assim Infelizmente Eu acredito que existe Um planejamento olímpico Assim como do judô Que tem que ser assim Não um ano Quatro anos Dez anos Juliana O tempo chegou no final Parabéns pela tua iniciativa Você como atleta E professora Ministra aula aí De taekwondo Lá no Como é o nome? Na instituição Lá como é? É São Zygmundo São Zygmundo O projeto Vida em Ação Parabéns pelo projeto Muito obrigada Eu agradeço Guerreira e ativa Eu agradeço a vocês A todos vocês Da Transamérica E Pode ter certeza Que Eu Vou batalhar muito Para formar muitos Atletas bons E Não só Formar atleta Mas dar oportunidade Para as pessoas Praticarem o esporte Bacana Legal Obrigado Minha gente Por hoje É só Amanhã estamos de volta Tá bom? Obrigado Tchau Canta 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 Minha gente Deixa a tristeza Pra lá Canta forte Canta alto Que a vida Vai melhorar Que a vida Canta Canta